Tempos de crise, todo mundo precisando de um dinheirinho extra, certo? E que tal aproveitar a Páscoa pra isso? Olivia e Tainá mostram como no SOS Culinário. Olá, meu nome é Tainá. E eu sou Olivia. Estamos aqui para iniciar o nosso primeiro programa SOS Culinária. Hoje nós iremos ensinar a vocês como é que se faz um ovo de Páscoa. Pra você que quer dar uma lembrança pra alguém especial, uma forma simples e fácil de fazer. Com essa crise ninguém tem dinheiro, né gente? Ou arrumar um dinheiro extra, que ó, também é sempre bem-vindo. Você vai precisar apenas de... Uma barra de chocolate. Uma forminha de ovo de Páscoa, que contém três partes separadamente. E um saquinho de celofane. Então vamos lá. Primeiro cortamos o chocolate em tirinhas. Quanto mais fino, melhor. Agora colocamos as tirinhas dentro do saquinho celofane. Coloque os saquinhos no micro-ondas e verifique de 5 a 5 segundos para que não erre o ponto. Então, todo o chocolate derreterá. Pegamos a forminha e observe que tem uma marcação bem clarinha. Tente enchê-la podendo passar um pouco, só não passe muito. Junte as forminhas e coloque na geladeira e espelhe. Após 30 minutos, retire o ovo da geladeira. Desinforme com cuidado. Junte um ao outro colocando o próprio chocolate. E enfeite como quiser. No nosso caso, usamos este embrulho de presente. Mas faça como quiser. Use sua criatividade. E essa foi a nossa dica de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Feliz Páscoa. Galera, lembrando qualquer dúvida, qualquer sugestão, acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Feliz Páscoa. Quem não gosta de dar boas risadas, pode sair da sala agora. Chegou a hora da rapidinha do pé. E aí, cara? Beleza? E aí, Lucas? Como é que foi o teu final de semana? Já vou falando que o meu foi horrível. Cara, já te adianto que é bem difícil o teu fim de semana ter sido pior que o meu, cara. Olha, pelo que ele estava me contando aqui, é difícil superar mesmo. Olha, Lucas, vou te falar. Eu tenho um cachorro. Eu tenho ele há 13 anos. Ia fazer 14. Eu tenho ele desde criança. Meu cachorro morreu. E eu fui no médico nesse fim de semana e, cara, eu estou com umas doenças bem bravas aí. Inclusive, eu estou gastando fortunas em remédio, cara. Cara, o meu foi muito pior que isso. Cara, impossível. Descobri que o meu setor aqui vai acabar, brother. E, tipo assim, eu vou ficar desempregado sendo que no domingo agora teve uma chuva forte. Cara, eu perdi um monte de imóveis na minha casa. Eu estou tendo que dormir na casa de cima, na casa da minha sogra, brother. Entendeu? Você... Você não tem noção de como é que está... Mas fala aí, teu fim de semana... Como é que foi? Cara, chamei a minha namorada pelo nome da ex. Cara, fica assim, não, velho. Você não tem noção de cara, velho. Foda-se. A repórter Maíra Gama conversou com o Stefano Abreu, ator da Baixada que vem conquistando cada vez mais espaço com a peça Estefano está sem rumo. Mas será que ele está sem rumo mesmo? E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui, o pessoal do Cultura BF. A gente está aqui nos bastidores da peça do Estefano. Estefano está sem rumo. Olha a galera aqui. Dá oi aqui, galera. Oi, gente. Oi, aqui o pessoal que também está rumando. E aqui o Estefano também. Tudo bem? O personagem já está aqui se arrumando. Já está pronto. Daqui a pouquinho vai começar, galera. A gente está aqui nos bastidores acompanhando tudo e a gente vai mostrando tudo para vocês. E aí, pessoal, vocês lembram que nós falamos do Stefano estar sem rumo da peça que a gente falou na última Genocultural? Então, a gente veio aqui, conferiu de pertinho a peça e eu estou aqui com o Stefano junto comigo. E ele está retornando aqui ao Teatro Rampo 6, né? Estreou aqui em 2015. Sim. Certo? Está retornando para cá. E aí, como foi retornar? Como foi a sensação de retornar para esse palco? Nossa, foi assim, incrível e ao mesmo tempo muito, muito, muito temeroso, né? Porque a gente criou um monte de expectativa, né? A segunda vez que está vindo para cá e foi incrível, mesmo com chuva, mesmo com frio. A gente teve uma recepção incrível. Então, foi muito mais do que a gente esperava. Foi surreal. Eu quero voltar aqui quase para o final de semana. E como foi, porque você tem o canal no YouTube, que é o canal Sem Rumo, começou lá, né? Sim. E já tem mais de 1.800 inscritos no canal. Quase 2, quase 2K. Então, explica para a gente como foi essa transição do canal do YouTube para o teatro, para o palco. Bem, na verdade, a gente começou, a primeira coisa que a gente pensou foi o roteiro do espetáculo. Assim, bem antes e tudo mais, o que a gente queria fazer da vida era teatro mesmo. Então, foi a primeira coisa que a gente fez foi o roteiro do espetáculo. E o YouTube surgiu como um suporte para o que a gente faria da peça. Só que o que a gente começou a ver no YouTube foi, tipo, um retorno incrível das pessoas. Então, a gente começou a produzir conteúdo para o YouTube. E aí a gente começou a ter um monte de seguidor, tem um monte de inscritos. A gente começa a receber muitos inscritos, de repente. E aí a gente tem esse... Agora a gente trabalha com duas vertentes, dois braços, na verdade. O Sem Rumo trabalha no teatro e também está no YouTube. Hoje em dia o YouTube é a nossa principal plataforma. Hoje em dia o YouTube está um pouquinho à frente do espetáculo, porque o YouTube... A gente produz umas coisas mais interessantes para o YouTube. Mas são duas coisas que a gente dá muito valor e muito carinho. Mas a gente usa hoje o YouTube mais como um braço mais importante mesmo. E aí é bem importante esse feedback do YouTube. Porque a gente já está trabalhando para trazer mais personagens do YouTube para o espetáculo. A gente já está fazendo esse espetáculo agora, abre com personagens. Vocês viram no começo de Menina. Então é uma personagem que a gente faz no canal. Então a gente já está trazendo também mais personagens do canal para o palco. Vai ficar bem legal. E como surgiu esse nome, Sem Rumo? Como surgiu esse nome e o roteiro da peça? O roteiro surgiu porque eu senti que eu precisava escrever alguma coisa sobre essa fase da vida, onde a gente precisa tomar decisões. E o roteiro surgiu daí. Eu escrevendo, sentado em casa, riscando algumas coisas. E aí eu me condicionei a criar esse roteiro. E o Sem Rumo foi, depois do roteiro escrito, eu e o Thales, que é o meu produtor, a gente fez uma reunião de brainstorm para decidir qual seria o nome. E aí a gente começou a falar um monte de nome. Não, não, não. E aí ele falou Sem Rumo. E aí na hora que ele falou Sem Rumo, os dois se olharam e ele falou assim, é isso. Então a escolha do nome foi Sem Rumo. E aí, Sem Rumo para escolher o nome. Então a gente ficou com o Sem Rumo mesmo. Bez. Alguém sabe? Dois picais. Não, eu vou conseguir repetir. É, ela é ardilosa. Achei no cenário. Ela é muito ardilosa. Sabe por quê? As mães elas são espertas. Quando ela quer descobrir um furo teu, o que ela faz? Ela se junta com o teu melhor amigo. Como que ela se junta com o teu melhor amigo? Ela faz, meu fulano, vem aqui em casa. Nossa, eu vou fazer uma coisa que você adora de comer. Nossa, você come um filho para mim. Nossa, não sei o quê. Porque aí ela vai se encalacrando com o seu amigo. E o seu amigo vai dando todas as dicas do que você faz. Seu amigo vai conversando para encontrar mais na sua casa. Seu amigo vai na sua casa quando você não está. E aí quando você vê, o traíra safado está trocando todos os seus esquemas por um pedaço de pavê que a tua mãe fez. Por quê? As mães são ardilosas. Elas são ardilosas quando elas sabem que você fala assim Ah, mãe, eu vou sair e vou dormir na casa do teu amigo. Ela sabe que você não vai dormir na casa de amigo não. Ela sabe que você vai se perder na noite. E aí acabou que foi um nome bem legal, que ia bem no canal, com as coisas todas que a gente faz. Então a gente falou assim, vai ser esse nome mesmo. E agora vocês vão continuar, pretendem continuar com a peça? Sim, a gente pretende continuar com a peça. A gente já está em negociação para tirar a peça aqui do Rio. A gente pretende visitar outras escolas pelo país, pelo Nordeste do país. A gente está preparando para o segundo semestre desse ano uma turnê do espetáculo no Nordeste. A gente está em negociação já e espero que a gente tenha muito sucesso nessa negociação, que seja bem legal. E o que a gente gosta, na verdade, é de visitar a escola e convidar as escolas para vir assistir a gente no teatro. Então em todas as cidades que a gente passar, a gente vai fazer isso. A gente vai ficar uma semana lá, vai nas escolas, para que no final de semana as escolas da cidade possam ir no teatro e assistir a gente. Umas coisas que a gente faz no canal e também uma mensagem bem específica aqui do teatro, que é essa mensagem de sonho e de realização. Muito obrigada, Estéfano. Obrigado a vocês por terem vindo aqui hoje. Boa sorte, foi ótimo, tá bom? Voltamos ao estúdio. A Agenda Cultural sempre traz novidades. E hoje está repleta de teatro, shows e muita diversão. Maíra Gama e Adriene Rodrigues mostram tudo isso agora para você. E começamos com o teatro, enfim só, a comédia no ritmo certo. Com Rafael Portugal, finalista no prêmio Multishow de Humor e ator do canal Porta dos Fundos. É neste sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Raul Cortês. Os ingressos custam 20 reais inteira e 10 reais a meia entrada. E também neste sábado acontece a festa duro, Girl Power, uma festa temática em comemoração ao mês da mulher. Será na Lira de Ouro, às 10 horas da noite. Os ingressos custam 20 reais a inteira e 10 a meia entrada. Já no domingo, teremos mais teatro. A peça Minions, com os amarelinhos mais amados do mundo, se apresenta às 4 horas da tarde no Teatro Raul Cortês. Os ingressos custam 20 reais inteira e 10 reais antecipado. E ainda neste domingo, o cantor Luan Santana se apresenta com sua nova turnê Chuva de Arroz no Parque de Eventos Rio Sampa. O show terá início às 4 horas da tarde. E atenção ao valor dos ingressos. Pista meia, segundo lote, 30 reais. Pista prêmio meia, terceiro lote, 80 reais. E área VIP meia, terceiro lote, 110 reais. E a agenda cultural fica por aqui. Voltamos ao estúdio. E aproveitamos para dar os parabéns ao cantor e ator Beto Gaspari, que fez aniversário na última terça-feira. O Cultura BF termina aqui, lembrando que você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook. facebook.com.br Cultura BF. Fique agora com a música de Beto Gaspari. Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recodações Das terras onde passei Andando pelos sertões E meus amigos que lá deixei Chuva e sol Coeira e carvão Longe de casa Sigo meu roteiro Mais uma estação Aham, 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 aham Com alegria no coração Aham, 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 aham Com alegria no coração Laue, aham, 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 aham Andando pelos sertões e meus amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra uma alegria, mas eu mesmo não Aham, 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 aham Que saudade no coração Lá uê, lá uê Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recombrações das terras onde passei Andando pelos sertões e meus amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra uma alegria, mas eu mesmo não Aham, 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 aham Que saudade no coração Aham, 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 aham Que saudade do Gonzagão Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê Tchau, tchau. Tchau, tchau.